Black Pipe Black Pipe É que eu sou hot É que eu sou hot Quando você surge de repente, quente pra me envolver Quer se querer, toda eloquente vem bater de frente Pra ver, é que eu sou hot Hot dog, e comigo você não pode Se eu pegar, tu vai levitar É que eu sou hot Hot dog, e comigo você não pode Seja bem, pra depois não chorar Eu nunca dei desculpa pra ninguém É certo que você vai explorar Vai pedir arrego, suplicar sossego Vai ver só o calor que eu vou te dar Depois não diga que eu não te avisei Desejo de batista dando na boate Em terra de rainha, eu sou o rei Em novinha, em gatinha Vai tomar um Black Pipe Black Pipe Vai tomar um Black Pipe É que eu sou hot, hot dog Comigo você não pode Seja bem, pra depois não chorar Eu nunca dei desculpa pra ninguém É certo que você vai implorar Vai pedir arrego, suplicar sossego Vai ver só o calor que eu vou te dar Depois não diga que eu não te avisei Desejo de batista dando na boate Em terra de rainha, eu sou o rei Em novinha, em gatinha Vai tomar um Black Pipe É que eu sou hot, hot É que eu sou hot, dog É que eu sou hot, hot É que eu sou hot, dog É que eu sou hot, hot, dog É que eu sou hot, hot dog Comigo você não pode Veja bem, pra depois não chorar É que eu sou hot, hot, dog É que eu sou hot, dog É que eu sou hot, hot É que eu sou hot, hot, dog É que eu sou hot, dog, dog É que eu sou hot, dog, dog